Piscina de Bolinha gigante no Vale Sul Shopping fica até o dia 3 de março. Não vai perder essa oportunidade, hein? A piscina de Bolinha tem mais de 500 mil bolinhas e é para adultos e crianças também. Eu estou aqui com... Raquel. Raquel, o que você está achando dessa experiência? Ah, é uma experiência única que a gente está aproveitando nessas voltas-aulas para tirar um tempinho com as crianças. Voltou a ser criança também? Ah, adorei. Uma ótima diversão para toda a criançada e a família. E você, está gostando? Sim. Lembrando que você tem até o dia 3 de março para vir aqui no Vale Sul Shopping. Tchau. Tchau, me ajuda aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.